Boa tarde para você, Deus abençoe você, que alegria a gente encontrar aqui hoje, para a gente oferecer para Nossa Senhora rosas e mais rosas de amor, viu gente? Gente, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Gente, vamos rezar junto, vamos rezar assim ó, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios luminosos e o primeiro mistério luminoso que nós contemplamos é o batismo de Jesus no Jordão. E eu vou rezar nesse momento com Elasil Maria Duarte de Carvalho. Elasil é de General Salgado, São Paulo. Elasil, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda para a gente rezar, Elasil. Deus abençoe você, viu? Amém. Me conta aqui, para quem que nós vamos oferecer esse terço? Oferecer esse terço para minha família. Isso. Eu quero oferecer para minha filha Renata, ou a minha neta Giovana. Isso. E o meu filho Renê, que escreveu para vocês. Ah, que bom. E quero oferecer para meus irmãos, minha irmã e para o povo de General Salgado. Ih, que beleza. E os meus parentes e amigos. Amém. E o povo da CCI, que eu participo. E o povo do Brinho, que nós participamos de brincar comigo. Isso. E o do Quarteirão, que eu participo da regra do Quarteirão. Tá bom. E para você, padre. Muito obrigado. E para o padre Natalino. Isso. E foi embora para o Fernando. Ah, sei. Mas agora está aqui o padre... Pado. Sei. Mas, um abração para o padre Natalino, viu? E um abração para vocês, padre Jorei, sua benção. Muito obrigado. E para toda a equipe daí. Deus abençoe. O pessoal está agradecendo. E vamos rezar assim, Elasil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai hoje perdoar e nossos ofensos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu não deixei cair de tentação, mas lhe vai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Senhor é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Elasio, Deus abençoe muito você, viu bem? Olha aqui, gente, no segundo mistério, nós contemplamos as bodas de Caná. Olha, casamento em que Jesus e Nossa Senhora participam, e ali está o primeiro milagre de Jesus, a intercessão de Nossa Senhora. Vou rezar esse segundo mistério com a Ana Isabel Correia. A Ana Isabel é do Rio de Janeiro. Ana Isabel, boa tarde. Oi, padre, tudo bem? Tudo bem, tudo bem com você, Ana? A sua benção. Deus abençoe, Deus abençoe você. Obrigada por dar força para as pessoas, mostrar a importância de rezar o terço. Isso mesmo, Ana Isabel. Me conta aqui, ó, para quem que a gente vai oferecer esse terço? Ah, é para mim, que eu estou desempregada, preciso do meu emprego, para ter minha dignidade. Isso mesmo. Para minha família e para vocês todos aí, que Deus abençoe cada um deles. Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não te deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Ana Isabel, um beijo para você, viu? Deus abençoe. Um terceiro mistério, nós contemplamos, gente, a proclamação do reino. E eu vou rezar o terceiro mistério com a Maria José Gomes. Maria José Gomes é da cidade de Piraquê, no Tocantins, viu? Maria José, boa tarde, Maria José. Boa tarde, Padre Juarez, tudo bem? Eu estou bem, você está bem? Bem, graças a Deus. Ah, que coisa boa. Me conta aqui, para quem a gente vai rezar esse terço? Padre, eu quero oferecer especialmente a meus entes queridos, porque são muitos. Meus irmãos, primos, vizinhos, tios e a todos da Rede Vida, que são as pessoas maravilhosas. Muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, viu? Vamos rezar então, assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Maria José, Deus abençoe muito você e toda a sua família, viu? Olha gente, no quarto mistério nós contemplamos a transfiguração de Jesus E eu vou rezar esse quarto mistério com a Ana Carla Leandro Freire Ana Carla de Fortaleza, no Ceará Ana Carla, boa tarde Boa tarde, padre Ana Carla, seja bem-vinda para rezar com a gente Me diga, me diga para quem que nós vamos oferecer esse texto Eu rezo esse texto em atenção à minha família A todos aqueles que estão perto de mim E pela minha saúde, pela saúde de todos que estão ao meu redor Que beleza, vamos rezar então com essa confiança e com essa certeza Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O por nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogais por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Ana Carla, quem rezou com a gente? Foi minha mãe e minha prima Um beijo aí para as duas, Deus abençoe você também Viu bem? No quinto mistério nós vamos contemplar a instituição da Eucaristia E eu vou rezar esse quinto mistério com a Helena Zanesco Bonfá Helena é de socorro, São Paulo, socorro Oi Helena, boa tarde Boa tarde, padre Tudo bem, Helena, com você? Tudo bem, sua bênção, padre Deus abençoe você, Deus abençoe a todos Me conta para quem que nós vamos rezar esse terço A gente vai pedindo a Deus pela recuperação da saúde da minha sogra Isso Pedindo a Deus saúde para minha mãe e para minha família Isso Por todos os meus familiares Isso E especial pelo aniversário da minha sobrinha Que eu tenho que fazer hoje Então vamos rezar, senhora Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria Santa Maria Caiu será a ligação? Santa Maria Pode ligar Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe, Helena. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos aí. Que alegria rezar com vocês. Vou rezar agora a salva rainha. Quero rezar em especial pelo João Vítor Sena, que pede aqui nesse texto, a graça de um emprego, nós rezamos. Rezamos hoje pela Regina Célia, lá de Poços de Caldas. Deus abençoe. Pela Nadir Bittencourt Salles. Deus abençoe. E a Nazaré Freire e a irmã Zélia dela também. Salve rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança. Nossa salve. A vós bradamos degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Seja mais esse dia, todo em louvor a Virgem Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Amém.